Repetindo, entre as cinco principais ligas da Europa, o PSG é o único clube a ultrapassar a marca de 100 gols em um só campeonato. E veja só, são 103 gols marcados, apenas 23 gols sofridos, o PSG é disparado a melhor defesa da competição e tem um saldo impressionante de 80 gols positivos. É mole? 80 gols positivos. Os grandes nomes, o árbitro agora sim autoriza, temos a saída de jogo pela 34ª rodada do campeonato francês. Arrancando e entregando aqui na esquerda para Camano, partido para cima de Daniel Alves. Malcom recebeu, foi bloqueado. Por exemplo, vale. Ele tinha botado um pouquinho à frente. Aí o toca de cabeça, ainda perigo rondando a zaga do PSG. Mbappé, linha de fundo, tem cruzamento, passou pelo zagueiro, passou também pelo goleiro. O chute de longo, o Lo Celso ajeita. Pastore deixa chegar no Kimpembe. Erick a cabeça, o argentino, lançou. Se a bola não é tocada pelo papo, escapou o Bright White. No chão ali o Lo Celso. Chute de muito longe. Comecinho da temporada do Bordô. Caiu muito de produção. Rabiot arriscando de pé direito, pegando muito embaixo da bola. Um cuncu com o Mbappé, até o Rabiot Juventude do Grêmio. Hoje está a comissão técnica do Bordô. Ele, aliás... Centralizado. Aí o Cavani, ó. Aliás, era o Pastore. O Cavani estava aberto lá em cima no vídeo. O jogo para. Quando eu falo que o Cavani está discreto, é um jogador que a gente sabe que se tiver uma brecha... Aí sim, vem a cobrança do Malcom. Levantamento é longo. Chega o PSG. Lo Celso, uma cavadinha para o Mbappé. Ele bateu para fora. Tração do Mbappé, ó. Percebe o espaço vazio. Chegou a 50 gols em 99 jogos como profissional. Depois dessa... A bola chegou mais rápido aos 50 gols do que, por exemplo, começando a sua carreira como jogador profissional. Tem 19 anos. E o Malcom, hein? Jogadaça do Brasileiro. Tem cruzamentado pelo Areola. Que jogada do Malcom desconcertante. Caneta. Apita o árbitro Antony Gautier. Está encerrado o primeiro tempo. Porta TV. Autoriza o árbitro. Cavani mexe na bola. Começa o segundo tempo. Pegada do lateral espanhol. Pastore no cruzamento. Cavani! E o Bandeira marcou o impedimento. Ele estava impedido, mas... Veja só. O Mbappé cria dificuldade para a sua própria defesa. Bright White recebeu. Bateu de canhô. Organiza a subida do Bordô. Vem com o Camano para disparar de pé direito. O chute no meio do gol. Naquela oportunidade, 3x2. Cavani mandou para o gol e a bola passou perto. O ataque. Abertura para Sabali. Tem chance do cruzamento. Ela vem para o meio da área. Malcom na sobra. Pegou mascado. Bateu para a linha de fundo. Partiu em velocidade para cima do Berchiche. Ele pedala. Ainda Malcom. Travado. Rabiou o encoste. Ele rolou. Espalmou! Cai nos pés de Daniel Alves. Vem aí de novo. Bola alçada para dentro da área. Sobe Rabiou. Ele ganha. Toca de cabeça lá para a Lo Celso. Malcom na bola. Cruzamento para dentro da área. Areola. Sensacional! Pelo menos certo. Escanteio fechado. Bola afastada pela defesa. Bomba! Gol! Gol! Lo Celso para o PSG! ELA? Lec colorado? Eu- Ida! 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 Ida!